É no processo do tijolinho, por tijolinho, que você pode ser feliz, né? Não é lá na frente, não é quando tá pronto o muro. Então eu vejo muito isso, assim, o meu bordão é o mundo dos fazedores, né? Porque na minha vida eu tive que aprender isso. Por muito tempo eu mirei chegar lá. E aí na minha cabeça era totalmente a motivação financeira. E aí quando eu cheguei lá, eu falei, tá, que merda, né? Beleza, é só mais um dia comum que eu cheguei lá e agora eu quero o cinco lá, né? Quero vezes cinco isso aqui, que pra mim era o momento. E aí eu vi que, olhando pra trás, eu não tinha curtido tanto o caminho. E aí que, graças a Deus, cedo na vida eu aprendi isso, né? Coisa que muitas pessoas passam uma vida pra entender que não é o fim. Não é você ter construído tudo que você sempre almejou construir. É você curtir o caminho, curtir as dificuldades do tijolinho.